O meu poço é só nota de 100, ninguém sabe de onde vem E se depender de mim, nunca vai saber Nós ostenta tudo que nós tem, no silêncio tudo vem E o grau de XJ pra nós é só lazer Só fecho com quem fechar comigo, fugindo dos falsos amigos A meta é o topo e eu vou alcançar De degrau em degrau vou subindo, nas ideias evoluindo Vai demorar, mas eu sei que eu vou chegar Só fecho com quem fechar comigo, fugindo dos falsos amigos A meta é o topo e eu vou alcançar De degrau em degrau vou subindo, nas ideias evoluindo Vai demorar, mas eu sei que eu vou chegar Vai demorar, mas eu sei que eu vou chegar Vai demorar, mas eu sei que eu vou chegar Mais uma do DJ 2B O meu poço é só nota de 100, ninguém sabe de onde vem E se depender de mim, nunca vai saber Nós ostenta tudo que nós tem, no silêncio tudo vem E o grau de XJ pra nós é só lazer E o grau de XJ pra nós é só lazer E o grau de XJ pra nós é só lazer Só fecho com quem fechar comigo, fugindo dos falsos amigos A meta é o topo e eu vou alcançar De degrau em degrau vou subindo, nas ideias evoluindo Vai demorar, mas eu sei que eu vou chegar Vai demorar, mas eu sei que eu vou chegar Vai demorar, mas eu sei que eu vou chegar Vai demorar, mas eu sei que eu vou chegar Mais uma do DJ 2B O meu poço é só nota de 100, ninguém sabe de onde vem E se depender de mim, nunca vai saber Nós ostenta tudo que nós tem, no silêncio tudo vem E o grau de XJ pra nós é só lazer E o grau de XJ pra nós é só lazer E o grau de XJ pra nós é só lazer